O mercado aqui é o mercado perto da minha casa, gente. Olha como ele está limpinho, ó. É isso, então. Olha o peixão, esse daqui é um peixe grande, em 1960, vai 50, 100, 100, 150 reais. Olha, o peixe, parece do dourado, né? O peixe, parece do dourado, né? Olha. O que falou aqui? Sardinha, gente. Tem sardinha, gente. Olha, parece a pescada aí. Eu não sei o nome, parece que a nossa pescada é aquela pescada. Eu vim aqui no mercado só para comprar feijão branco. Só para comprar feijão branco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Olha a camara Esqueci o nome aqui, gente São peixes bem pequenos Esse é o nome Olha Isso aqui de vez em quando é bom, gente Eu até não esqueci Esse é o nome que eu vou lembrar e falo pra vocês É o nome que eu vou lembrar Esse aqui é o vinagrete Olha, gente, eu acho que é aquele peixe lá Aquele peixe que eu tô sozinha É carinho, gente É barato Olha, povo, um tirinha É O japonês come bastantito, gente Olha Olha Gente, olha Aquele peixe que eu tô fazendo Que eu vou fazer hoje, ó Olha o preço dele, gente Porém, ele só tem metade, tá, gente Só tem metade Aqui, ó Como eu falei, ó Eu pensei que era dois peixinhos, gente Mas é a metade do peixe Quer dizer, é um peixe inteiro Quer dizer, é um peixe inteiro, mas é limpo Entendeu? Eu pensei que tivesse dois peixes inteiros Mas é um peixe inteiro, limpo Metade e metade Olha Olha o peixe brasileiro aqui, gente Ó O peixe brasileiro, esse aqui Não tem nem nome, gente Nem nome Não tem nem nome Não tem nem nome Mas é um peixe aqui Mas é um peixe Queira Tem Seja É Eu 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 Ai, que droga, que droga. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa, eu sabia. O papel higiênico, o papel higiênico, o papel higiênico, eu esqueci. Olá, né, gente, sou eu aqui. Ai, gente, eu saí, né? Fui lá naquele mercado, fui comprar um feijão branco, gente. Falar nisso aí, eu passo no outro dia. Comprei o feijão branco, mas eu não, sabe, eu não gravei o passo a passo dele, gente. Eu não gravei o passo a passo, ó. Mas o feijão tá aqui, tá vendo, ó? O feijão tá aqui, ó. Eu deixei o feijão branco, a comida era nova, né, gente? Eu deixei o feijão branco, um pouco só de molho, depois eu cozinhei. Aí, depois eu temperei o feijão e coloquei essas... Essas linguiças aqui ferveu junto, ó. Só isso, gente. E coloquei umas folhas de louro. E é só isso, gente. Mais nada. Mais nada. O feijão tá pronto. Nossa, tá amarelo. É a luz, tá, gente? E é só isso que eu fiz. Eu fiz mais nada. E aí, o que eu ia falar? Ah, eu fui lá fora, né, gente? Fui lá fora agora, em a pouco. Peguei o meu pepino. Acho que só vai dar mais esse. Peguei os meus limãozinhos, ó. Os limãozinhos. Tá horrível, gente, esse limão, assim, ó. Parece que tá seco. Parece que não tem suco. Tô fazendo meu detox com ele mesmo. E é isso. Tá. Então, eu já fiz o feijão aí, que eu fui comprar lá no mercado. E... E é isso. Mais nada. Tá. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Se inscreve aí no meu canal. Apetelaca. Apetelaca. Apetelaca me deu um bicão hoje, gente. Entendeu? Olha lá. Mas apetelaca me deu um bicão, gente. Mas ele me deu... Mas ele me deu um bicão no pé. No pé, gente. Porque ele queria pegar o peixe da comida da Mary. E eu não queria deixar. É,petelaca. Ai, como eu vou ficar com cara de santinho, ó. Cara de santinho. É assim. Hoje fiz um só, gente. De rachar com o curu. Tchau. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigadão. Se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Bye-bye, Petelaca. Bye-bye-bye. Você não quer falar nem bye-bye, gente. Bye-bye. Não quer não. Bye-bye. Tchau, tchau. E aí Obrigado.